Olá, eu sou Vanessa Yores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unisinos. A entrevistada de hoje é Sharon Moretti, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em educação da universidade. Olá Sharon, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem Vanessa? Tudo bem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo e apresentando as ideias que a gente encontra na tese. O prazer é nosso. Bom Sharon, a sua tese recebeu o seguinte título, Nosso Norte é o Sul, Colonialidade do Conhecimento e a Pedagogia da Insurgência na América Latina. Por que você decidiu fazer então essa pesquisa? Vanessa, essa pesquisa, ela parte de um processo já de algum tempo da produção acadêmica aqui mesmo na universidade, né? Fui graduando na História, no curso História, Licenciatura, e aí eu tomei contato com uma problemática que era a construção da identidade latino-americana. Bem, início dos anos 2000, né? E início dos anos 1990, principalmente, a gente passa por um contexto histórico muito interessante do ponto de vista internacional, que é a queda do Muro de Belém, a mudança de paradigmas e o primeiro movimento popular e insurgente na América Latina é o movimento indígena de Chiapas, especificamente o movimento zapatista. Então eu tive a curiosidade de compreender essa construção da identidade latino-americana, que em seguida, no mestrado, foi tratado como a insurgência como um princípio educativo, como um movimento social se educa no processo de organização e luta, né? Na perspectiva da educação popular. Bom, então eu chego no doutorado, aqui na universidade mesmo, e com uma outra problemática, que é a colonialidade do conhecimento e a pedagogia da insurgência. Então pensando essas duas tensões, né? Entre aquilo que fica como herança histórica do processo colonial em nosso continente, mas também a alternativa produzida no campo pedagógico. Não reduzido ou limitado ao processo de escolarização, mas num processo maior de lutas, né? Intencionalidade de políticas organizadas nesse campo de disputa que é a teoria do conhecimento, né? E como é que é o desafio de trabalhar esse tema, Sharon? É um desafio. É um desafio do ponto de vista da história, porque a gente trabalha e trata com elementos da história do tempo presente, né? E no campo da educação, porque a gente também identifica ou trabalha a perspectiva da educação nos seus aspectos mais amplos da produção do conhecimento, também no sentido assim de integralidade, né? Do homem e da mulher, de como eles se educam, não só do ponto de vista das suas competências, para usar uma linguagem, né? Talvez que não tenha tanta identidade, mas de... da escrita, ou de uma linguagem mais... do conhecimento mais sistematizado, né? Mas outros conhecimentos que são produzidos e que fazem sentido, né? Imediato com a vida das pessoas. E como é que é o cenário da pesquisa voltadas para essa temática? Existe bastante ou pouca? No Brasil, existe bastante produção no campo da educação envolvendo especificamente o zapatismo, né? Que é esse movimento campesino, indígena, numa região muito específica do México, que é a região sudeste, mas... comparando com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, né? Sobretudo essa questão da autonomia e, claro, o movimento da... da educação no próprio movimento da... da luta. No campo da discussão da colonialidade, posso ousar a dizer que existe uma certa originalidade dessa abordagem, né? De como relacionar uma pedagogia própria com esse movimento descolonial do processo da produção do conhecimento, né? Então, lidar com isso é lidar com... com o desafio, né? De como fazer pesquisa e construir as pontes necessárias entre uma e outra, né? E para os conceitos, enfim, que já existem, né? Você se apoiou em que tipo de autor, em que tipo de referencial teórico? O referencial teórico, ele está muito vinculado àquilo que nós chamamos de epistemologias do sul, né? O sul como um campo metafórico, geográfico, né? De identificação, mas, sobretudo, com o sul vinculado a quem está excluído do processo, né? Do acesso à democratização do conhecimento, né? De quem... dos saberes populares que não são reconhecidos como conhecimentos válidos numa lógica de imposição de uma determinada epistemologia. Então, dentro do referencial teórico, eu me identifico com autores como, por exemplo, Grossfogel, Aníbal Quirrano, Henrique Dúcio, né? Que são autores latino-americanos, precisamente. E, sobretudo, procurando dialogar com autoras, com mulheres. O caso da comandanta Ramona, que é uma mulher indígena, que tem uma relação orgânica com a sua comunidade nessa produção do conhecimento, né? De como também as mulheres se autorizam a dizer a sua palavra e produzir teoria, mas, sobretudo, a partir da sua prática, na relação orgânica, na vida cotidiana com a sua comunidade. E como é que essa tua temática, ela foi, enfim, recebida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, né? Na linha que você trabalha? Por um lado, não é novidade na educação da Unicinos. Porque eu já venho de uma história, como dizia, já na iniciação científica, depois no mestrado e no doutorado, vinculando o campo da educação com uma luta maior através dos movimentos sociais, né? E, claro, a linha de pesquisa também ao qual eu estive vinculada, ela possibilita esse diálogo para além dos muros escolares, né? No caso do Zapatista, foi muito interessante porque, para eles, a escolarização, uma outra educação, ela é muito irrelevante. Sobretudo para fazer o embate da disputa com o currículo, né? Oferecida pela escola do Estado mexicano, né? Do sistema educativo mexicano. Então, eles construíram um sistema educativo, rebelde, autônomo, zapatista, em contraponto a essa escola que não correspondiam às necessidades e aos problemas locais das comunidades, né? Tampouco respeitando a sua herança e sua referência tradicional maia, mas também com as necessidades de desenvolvimentos locais tão importantes para a sobrevivência dessa comunidade como tal, né? Desde o campo político, cultural e econômico. Então, a Unicindus acolheu muito bem essa abordagem, né? E se preocupou em dar espaço suficiente para poder desenvolver essa pesquisa. E como é que foi conciliar também a pesquisa com a tua vida profissional, com a tua vida pessoal? Como é que era o momento que você estava vivendo durante a realização da tese? Muito... Bom, uma tese sempre exige muito da gente, muito desprendimento, né? A gente não pesquisa aquilo que não tem identidade, aquilo que a gente não tem, sobretudo, curiosidade, né? Tem que ter essa paixão mesmo. Tem que ter, porque é isso que move a possibilidade de nós fazermos perguntas. Quanto mais perguntas nós fizermos sobre um determinado fenômeno, um determinado acontecimento, um objeto de pesquisa, talvez mais complexo ele se torne do ponto de vista da sistematização, organização e análise dos dados. Mas isso também faz com que o processo metodológico caminhe, né? E a gente vai lidando, porque essa relação com os sujeitos, elas também exigem da gente, né? Porque nós estamos comprometidos com a pesquisa, os sujeitos pesquisados não necessariamente estão. E nesse caso, com o movimento indígena, camponês, zapatista, tem uma particularidade. O contexto histórico pelo qual esse país, né? E sobretudo essa região do México vivem, elas trazem alguns limites pra gente do processo da construção da metodologia. Limites, mas também criatividade. Então, como a gente constrói alternativas nesse sentido. Então, a vida pessoal, nesse sentido, ela fica bastante voltada durante esse período de elaboração da tese pra esse desprendimento, né? Então, quais são os desafios, quais as alternativas que a gente constrói? E olha, não foram poucos. Tá certo, Sharon. Bom, Ideias em Tese faz agora um rato intervalo. Nós já voltamos. Tese faz agora um rato intervalo. Tese faz agora um rato intervalo. Tese faz agora um rato intervalo. Obrigado.